A Câmara hoje começa a sua preparação para votar se autoriza a investigação do Presidente Temer. O país está muito angustiado. A cada dia que passa, o Temer só tem uma obsessão, é tomar medidas que possam lhe garantir votos. A última delas foi o decreto que reconceitua o trabalho escravo, fazendo com que a fiscalização seja dificultada. As cenas que nós vimos, inclusive, na mídia nacional sobre a situação de trabalho escravo no Brasil, é algo que deixa qualquer pessoa humana completamente desorientada. E o Presidente Temer, para agradar a bancada ruralista, para garantir seus mais de 200 votos, para livrá-lo da investigação, ele baixa este decreto, que graças a Deus, a ministra Rosa Weber resolveu suspender o decreto, porque tornava a fiscalização absolutamente, praticamente inútil. Nós estamos vivendo uma situação extremamente dramática. O Presidente Temer legítimo que tomou o poder através de um golpe de manobras, que tiveram claro o apoio do legislativo, todo dia tomou uma decisão para garantir votos. Faz refinanciamento, perdoa a dívida, hoje está fazendo uma medida provisória que ele apresentou para praticamente acabar com o FIES enquanto financiamento como política pública. vai se transformar agora em financiamento dos bancos privados, deixando qualquer perspectiva para aqueles que precisavam do financiamento. Nós vimos o que ele fez com todo o processo do BNDES, do pré-sal, de tudo aquilo que representa a retirada de direitos e entrega do Brasil. Brasil. Por isso que nós temos que ter consciência. O Brasil tem que estar pressionando cada cidadão e cada cidadã, os deputados que estão aqui. Nós temos que fazer com que o Temer seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal, para que, a partir dessa investigação, ele possa ser punido. Provas mais do que nós vimos aí. Quem deixou de ver um assessor dele com uma mala de 500 mil correndo para tomar um táxi? Quem deixou de ver aquelas 12 entre malas e pacotes de dinheiro que o Geddel, o seu assessor, apresentou e escondia? Tudo isso assintosamente. Medidas que foram tomadas favorecendo os setores do grande capital. Provas existem aí. E por que será que os deputados aqui, que ele, que os seus ministros, sequer querem deixar que seja investigado? Nós precisamos que ele seja investigado. E se estas provas não existirem, for uma ilusão de ótica da gente, que ele seja liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós não podemos ver assim o dinheiro do povo brasileiro sendo liberado. Não é a liberação de emenda. A emenda é algo que é natural. É a liberação de recursos para programas. Programas da área de saúde que ele libera para uma área que favorece um deputado. Programas de Minha Bolsa Minha Vida que ele cortou, que ele cortou, reduzindo os recursos da Bolsa Família para que tenha recursos para liberar para outros programas que favorecem os seus deputados. Por isso que hoje a oposição está determinada para ganhar tempo, um pouco mais de tempo, e nós conseguirmos que o povo brasileiro faça pressão para que os deputados autorizem a investigação. Nós tivemos 227 votos favoráveis à investigação na última eleição, mas perdemos evidentemente, porque ele precisava só ter 172 votos e ele estaria livre disso. Nós precisamos conseguir, nestes próximos dias, mais 115 votos para que nós chegamos aos 342 que autorizem a investigação dele. O Brasil não aguenta mais. Nós precisamos enfrentar essa situação para botar um ponto final, para que o Brasil possa ser tratado como um país que precisa retomar seu desenvolvimento. Nós temos um presidente da república que a única coisa que ele faz é cuidar da sua sobrevivência, é comprar votos, é fazer projetos que favoreçam deputados que possam votar e livrá-lo da investigação. Nós estamos votando, nós não estamos julgando o presidente Temer. O que está aqui na Câmara dos Deputados não é o julgamento dele. É apenas autorizar que o Supremo Tribunal Federal instaure o inquérito e o julgue. Se ele está livre, se ele é uma pessoa direita, o Supremo Tribunal Federal vai julgar isso. Mas isso todo mundo sabe que as provas são muito grandes. Por isso que nós estamos aqui hoje muito preocupados e preocupadas, sobretudo a oposição, para ganhar um pouco mais de tempo. O governo quer votar logo, o governo quer acelerar essa votação, quer fazer com que amanhã termine essa situação, que seria a segunda denúncia feita contra ele. Nós estamos na expectativa, estamos sentindo que alguns deputados estão percebendo que o povo brasileiro não aceita mais essas manobras. O povo brasileiro não está indo para a rua pelo desencanto. As pessoas vão para as ruas quando lutam e quando sabem que há possibilidade de mudar. Mas todo mundo tem que estar atento. Eu estou sentindo que vários deputados e deputadas começam a se preocupar porque a sociedade não suporta mais um presidente que tem 3% de apoio, um presidente que está desconstruindo o país, um presidente que a primeira medida que tomou foi congelar por 20 anos os recursos de investimentos em áreas de saúde e educação, infraestrutura, tudo aquilo que representa a melhoria da vida do povo. Este presidente que está fazendo isso, que está destruindo o país, ele tem uma obsessão. Ele já falou, se ele escapa dessa denúncia, ele vai votar, vai querer que vote a reforma da Previdência. E todo mundo sabe que a reforma da Previdência que está aí é acabar com o futuro de homens e mulheres que trabalharam a vida inteira. É ter, imagina, se você tem praticamente 40 anos de contribuição no INSS, se você vai ter uma idade mínima, que se você só vai conseguir aposentar lá para os 70 anos, nenhum trabalhador duro, motorista, metalúrgico, trabalhador do campo, rural, tem condições de sobreviver tanto tempo. Por isso que nós estamos aqui hoje fazendo um apelo a você que está aí em casa. Mande e pressione seus deputados, ponha nas suas redes sociais, mande mensagem para o deputado que você votou. Lembre a ele que em 2018 ele precisará do seu voto. E se ele está votando com um presidente que vai tirar mais direitos do que ele já tirou, que vai impor praticamente que você não tenha condições de aposentar, porque a reforma da Previdência que ele quer que seja aprovada inviabiliza as possibilidades da sua aposentadoria. Faça pressão, faça movimentação. Nas cidades aí, põe um painel, coloque os nomes dos deputados, coloque e faça um apelo para que eles possam votar. Põe também um carro de som na praça principal da sua cidade para transmitir a votação de cada um. Para que a sociedade toda veja quem são os homens e mulheres que defendem o Brasil, que defendem você, que defendem a sua vida e que querem retirar um presidente que tem 3% de apoio e que tem uma única obsessão, comprar os votos para livrar a sua própria investigação. Por isso que nós estamos aqui. Não se surpreenda, está marcado para esta quarta-feira a votação da denúncia contra o presidente. É a denúncia. Nós apenas vamos votar se o Supremo deve ou não investigar. E você não se surpreenda porque nós da oposição estamos tentando ganhar tempo. Nós não vamos dar coro num primeiro momento. Nós não vamos registrar nossa presença porque quem precisa registrar a presença e quem precisa dar coro é o Temer. Porque ele quer que seja votado logo, rapidamente, para que ele se livre dessa possibilidade de investigação. E a sociedade brasileira começa a pressionar. E os deputados e deputadas começam a perceber que está em risco a sua própria reeleição no próximo ano. No próximo ano, o povo brasileiro tem que criar uma nova perspectiva. Tem que garantir que em 2018 sejam eleitos homens e mulheres que possam defender os seus direitos. Vamos acabar com isto que foi a desconstrução do Brasil. Retomar os direitos trabalhistas, retomar a defesa nacional, retomar aquilo que pertence ao Brasil. Eleger para presidente da república quem defende o Brasil e o seu povo. Até logo, atente, acompanhe e vá fazendo pressão porque o país precisa de viver novos tempos. Estou rouca exatamente porque ontem estive na caravana do presidente Lula. Foi um ato belíssimo lá na cidade de Patinga com a também presente a ex-presidenta Dilma. E a beleza do ato, a alegria das pessoas demonstravam que a esperança ainda alimenta nossos corações. Vamos em frente, ganharemos um dia nossos novos tempos. Leia! Novas de Obrigado.